Deu vontade de fazer xixi, muito bem, muito bom, o banheiro é logo ali. Ali? Onde? Aqui no Parque Vaca Brava, se deu vontade de fazer xixi, tem que ir no vizinho. Ou então, corre para o supermercado. Usa o banheiro do vizinho. Ou então, o primeiro que der. Um dos cartões postais da cidade, o lugar não oferece um banheiro para atender as necessidades dos frequentadores. Tem que tomar água de coco por último e correr para casa. Mais ou menos calcular no clorobo entrar a coisa. Compreendeu como é que é? Há um projeto para implantação de banheiros aqui no Parque Vaca Brava. Eles seriam construídos aqui, próximo às barras de ferro. Enquanto isso, placa já tem no local, porque os banheiros até agora não vieram. Busto ali com homenagem também tem. Logo atrás, tem o parquinho. Se para nós adultos já é difícil segurar aquela vontade de fazer xixi, imagina para as crianças. E para quem trabalha aqui o dia todo, então? Como por exemplo, os vendedores de coco. Eu corro ali no shopping, seguro. Aí tem que trancar tudo. Trancar tudo e ir lá para o shopping. Já fui aqui no prédio, pedi para a mulher grávida ir lá no banheiro, entendeu? A gente fica aqui o dia inteiro. Eu fico 14 horas por dia aqui, entendeu? A gente vê tudinho. Aqui, sorte de quem ainda usa fraldas. No caso dela, ainda está salva pela fralda. Está salva pela fralda ainda. E os adultos, fica difícil, né? Fica, fica muito difícil. Quando está com criança, deu aquela vontade de fazer xixi, como é que faz? Olha, você vai no matinho. A criança pode ir no matinho. É, agora o adulto tem que segurar, né? Não tem jeito, né? Para este frequentador, a importância do banheiro é indiscutível. Mas o projeto precisa ser muito bem estudado. Várias pessoas usam um parque e precisam de um banheiro. O problema é que esse local, com essas árvores, o banheiro vai ficar um pouco escondido. O pessoal já usa droga aqui nesse mato. Maconha direto, a gente anda aqui 100% cheio de maconha. Se você constrói um banheiro, a experiência nas outras cidades mostra. O banheiro vira um local para usuário usarem a droga de todo tipo. Eu fico e acho que é um banheiro que faz 27 mil anos nessagy işte.